Olá galerinha, olha quem está ao meu lado, o cantor Tiago, olha, como que você está se sentindo aqui Tiago? Olha, eu queria dar os parabéns para o pessoal da Serra, a Prefeitura da Serra, que fez um carnaval maravilhoso, sem briga, a galera está curtindo, está todo mundo muito animado e está linda, a festa está linda. E é a sua primeira vez que você vem aqui? Não, já é o terceiro ano que eu passo aqui. Então você gostou muito daqui, né? Gosto sempre, sempre vim passar o carnaval aqui, adoro. E vamos os seus próximos shows? Como? E onde vai ser seus próximos shows? Dia 26, dia 26 agora eu vou estar no Bar Brasil em Morada de Laranjeiras, fazendo voz e violão com o Del Oliveira, fazendo primeira vez voz e violão. Pô, que legal, hein? Parabéns Tiago, muito obrigada pela entrevista.